Olá meus seguidores, hoje eu tenho uma experiência positiva para falar com vocês sobre o aplicativo Buzzer. Como o final de ano as passagens de avião estavam muito caras, nós resolvemos abraçar a experiência de viajar pelo aplicativo Buzzer. E confesso, foi magnífica! Pontualidade na saída de Brasília e chegada no Rio de Janeiro, e também na saída da Zona Sul do Rio de Janeiro, quanto na previsão de chegada em Brasília. Optamos pela passagem na opção leito. Compramos na opção leito e foi sensacional! O ônibus com banco de couro, água geladinha, muito boa experiência. Super recomendo! Na parte de baixo ficam os leitos individuais e na parte superior os leitos de duas cadeiras juntas. Eu vou mostrar um pouquinho das cadeiras e vou ficar em silêncio porque provavelmente tem pessoas e eu não vou mostrar o ônibus inteiro, mas é sensacional! Qualidade extremamente alta. passageiros desceram para almoçar e eu pude mostrar um pouquinho do ônibus. Essa parte superior tem leitos individuais e os leitos para casais. preço baixo, qualidade vocês vão encontrar no blusa. Um abraço e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!